Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesma. Hoje eu tenho uma ideia de unhas para Halloween. É um design de unhas com olhos assustadores. Eu colei eles nas minhas unhas e eu tenho aqui a forma adesiva deles. Mas se você não tem esse tipo de olho, é só colar eles enquanto a unha ainda estiver molhada. E ele fica bem assim, eu vou passar a base por cima depois pra segurar melhor. Eu já fiz a minha mão direita e eu deixei a mão esquerda sem fazer pra eu fazer agora pra mostrar pra vocês. É super simples de fazer. É só pegar o olho, quanto menor for é melhor, pelo menos no começo. Então é só colar ele na unha. Eu peguei um bem grandinho, então eu só vou deixar esse nessa unha. Mas se você botar um menor, você pode botar mais de um. Eu tenho uns menorzinhos aqui que eu vou usar em uma unha, que aí dá pra eu botar mais de um. E agora o terceiro. Eu vou fazer o resto das minhas unhas e volto pra mostrar pra vocês. Aqui está o resultado. Unhas de Halloween. Elas ficam muito legais pra você usar numa festa de Halloween, por exemplo. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir tutoriais Faça Você Mesmo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreva. E saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima! E até a próxima!